Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro Anjos e Demônios, de Dan Brown. Sim, mais um livro resenhado de Dan Brown aqui neste canal e hoje eu vou compartilhar com vocês então todas as minhas opiniões e impressões referentes a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações. Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir. Assim você não fica mais próximo de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então se não me seguem, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e bora logo começar essa resenha. Anjos e Demônios é o primeiro livro de Dan Brown que tem um personagem, né, que vai permear aí vários livros dele, que é Robert Landon. Eu acho que é assim que se pronuncia. E é professor de simbologia que ficou conhecido no livro Código da Vinci. Esse livro então, Anjos e Demônios, é o primeiro livro que ele aparece. E de cara eu já vou dizer pra vocês que é espetacular. Pensa num pandemônio, pensa num livro que você não consegue largar, os capítulos são pequenos e você fala, vou ler mais um, só mais um, mais um, e quando você percebe, ó, já tá terminando. Aquele típico livro que tem tanto acontecimento que você não consegue literalmente largar. Os capítulos são bem pequenos e cada capítulo termina com um acontecimento, engatando em outro, engatando em outro. Meu Deus do céu, esse livro foi uma loucura e eu vou tentar compartilhar as minhas impressões aqui com vocês. O livro começa com o Robert sendo chamado pra investigar um símbolo que foi marcado no peito de um físico que foi assassinado num grande centro de pesquisa na Suíça. É claro que no primeiro momento, quando o Robert recebe a ligação pra, né, solucionar esse mistério, ele vai relutar, que não quer, não quer. Mas quando eles falam qual é a origem do símbolo, o que está marcado ali no peito desse homem, ele vai perceber que ele tinha, ele teria que estar participando disso, que alguma coisa bem grave estava pra acontecer. Isso tudo acontece, gente, quando o conclave está prestes a acontecer. No outro dia, em menos de 24 horas depois desse assassinato, aconteceria o conclave, onde eles elegeriam, né, o novo papa. Então, trocentas pessoas estavam reunidas, estavam esperando, né, pra ver, né, qual o novo papa que seria nomeado. Entre ali, tinha cinco possíveis papas que seriam, né, nomeados ali. Então, tava esse negócio todo envolto disso. E quando o Robert chega no local, ele vai ficar abismado, porque o que estava escrito ali no peito desse físico que foi assassinado é algo que remete muito ao passado. É a seita dos iluminados. Eu acho que é assim que... Iluminados, iluminados, alguma coisa assim. E aparentemente, essa fraternidade estava extinta há mais de 400 anos. Então, quando Robert vê esse símbolo ali novamente, ele se alarma e percebe que coisas estavam pra acontecer. E esse ressurgimento dessa sociedade é claro que é bem preocupante, principalmente no período que essa sociedade reapareceu, que é na véspera desse conclave. E essa sociedade ali não reapareceu ao acaso, essa data não foi ao acaso. Eles tinham uma rincha muito grande com a Igreja Católica, então, talvez seria a oportunidade deles se envingar. Esperaram 400 anos, eles esperaram 400 anos lá, mas eles iriam ter a vingança no momento ápice, no momento chave ali da história. Onde várias pessoas estavam reunidas pra saber quem seria o novo Papa. Então, todos os possíveis Papas também estavam ali nessa reunião. Não tinha ocasião melhor pra que essa fraternidade viesse a executar essa vingança que eles esperaram tanto tempo. Seriam no conclave na escolha do novo Papa. E pra ajudar essa fraternidade a estar de posse de uma arma devastadora, disposta, então, a explodir, literalmente, a cidade do Vaticano. Numa ocasião em que vários fiéis estão reunidos pra ver qual seria o novo Papa. Eu nem preciso dizer que o caos está instaurado e que terá uma corrida contra o Templo pra que eles venham achar essa bomba e impedir essa atrocidade a acontecer. E Robert vai contar com a ajuda da cientista Vitória. Juntos, eles vão viajar pra Roma pra tentar achar as peças desse quebra-cabeça pra impedir que essa bomba venha a ser acionada. E claro que tem a mesma pegada de vários livros de The Browl, que é aquela pegada que vai pegando um enigma aqui, um enigma ali, uma peça do quebra-cabeça ali, a colar. E eles vão juntando pra tentar chegar na chave do problema. Eles precisam achar aonde essa fraternidade está, aonde está a cabeça dessa fraternidade, pra tentar, de todas as formas, impedir esse acontecimento. Gente, o que eu achei muito interessante é que a pessoa que está por trás disso aí tudo, que fica bem enigmático, tá? A gente não sabe quem está por trás. É um mistério que vai ser revelado no final, com um plot twist que dá um soco na cara da gente. Tem pessoas que essa fraternidade coloca ali na frente, que a gente sabe quem são essas pessoas, porém a cabeça mesmo a gente só descobre no final. E eles estão com um plano bem maquiavélicos mesmo. Eles vão sequestrar os quatro possíveis papas, né, que seriam nomeados ali, que seriam entre esses quatro, é o novo nome ali do papa. E eles vão sequestrar e vão matar esses papas de uma forma bem indiferente, bem em público mesmo. E é uma coisa interessante, que Leandr tenta chegar a tempo, Leandr tenta impedir, mas as coisas, parece que sempre essa fraternidade está um passo à frente. Então você fica assim, meu Deus, vai, eles não vão conseguir solucionar esse mistério. É uma coisa bem interessante acompanhar, porque a história é tão visceral, que você fica ali preso, literalmente, do começo ao fim. Eu já li vários livros do autor, e eu sempre sinto a mesma coisa. Como ele tem uma facilidade pra fazer você ficar preso ali na história. E você vê a perspicácia de Leandr, mas ao mesmo tempo você vê que, nos livros de Dan Brown, você não pode, literalmente, confiar em ninguém. Todas as pessoas têm um caráter duvidoso, ou apresentam alguma característica, que você fica assim, será que é isso mesmo? Será que é do bem? Será que é do mal? Será que está disposta a ajudar mesmo? Ou será que está ali pra atrapalhar? Então isso deixa o livro bem gostoso, que você fica ali, gente, essa bomba vai estourar, vai matar esse monte de gente, e você fica assim, sem saber o que fazer. Nem preciso dizer que, quando você lê um livro de Dan Brown, parece que você está tendo uma aula de história, mas bem diferente. Ele tem uma facilidade de misturar história, de misturar coisas da religião, simbologia, colocar uma dose imensa de thriller, que você fica, ao mesmo tempo, conhece muita coisa, coisa que você nunca pegaria pra conhecer, se não fosse nenhum livro, eu particularmente, e, ao mesmo tempo, tem uma baita de uma história, que deixa você com o queixo caído. Então é um livro que ele vai te pegar, literalmente, do começo ao fim, por causa disso, com muita informação, com uma carga de adrenalina demais, que você não consegue respirar, e que você fica assim, gente, vai, 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 não vai, vai, não vai, então é espetacular, como o autor desenvolve essa história. Então, se você já leu, né, o Código da Vinci, gostou bastante, pega esse daqui, Anjos de Demônios, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Tem uma história maravilhosa, tem uma história visceral, que eu tenho certeza que, assim como eu, fiquei apaixonado, você também vai. E a dúvida que permeia aqui no livro é, será que Lendon vai conseguir impedir essa pessoa, de fazer, de executar esse plano maquiavélico, e quem é a mente por trás disso tudo? Gente, quando é revelado, eu fiquei com o queixo caído. Esse autor sabe mesmo, nos pegar de surpresa. Então, tá aí mais uma mega dica pra vocês, podem ler que é um mega indico. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, já sabe. Deixa o seu like, se inscreva no canal, e comente aqui embaixo, pra eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.